Amigo, tudo bem, primo? Você é um bereber genuíno. Azul. Azul? Ah, que bem. E como é o nome desse camelo? Desse dromedário? Como? Achali. Achali tá com fome. Comer. Amigo, que tal? Que tal a gostar dessa viagem? Maravilhoso. É? Foi uma aventura, vamos fugir a sério. A sério? Muito bom. E aqui? Vamos fugir. Celeste. Oi. Como está você? Fantástico. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. O que você está achando dessa aventura? Muito bom. É para repetir? É para repetir? Claro. Ah, que bom. Costa. Anda, cabinha. É para repetir. João, que tal? Tudo bem? Está contente? Contente, tudo. Correi a 5 estrelas. Boa. Dina, tudo bem? Isso não é justo. Dá com medo, Dina? Está com medo? É seguro, tranquilo, não é? Acabou a gasolina. Costa. Costa, diz isso aí. Como é que está correndo isso? Só doi o rabo, mais nada. Doi o rabo? Só tenho uma reclamação, consome muito. Consome muito? Menina, que tal? Olá, tudo bem? Tudo bem? Olá. Olha ela fumada. Dona Arguilher dela. Verdadeiros Expedicionários. Verdadeiros Expedicionários. Pessoal que aceitou o desafio de participar numa aventura. Isto não é uma excursão. Isto é uma expedição. E eu pergunto para você, o ano que vem, 2020, você quer participar conosco nessa aventura? Quer sair do conforto da sua casa, trocar o seu sofá por essa alegria? Helena, como é que você está, Helena? Maravilhosa! É a cantada, viu? Tem que experimentar a coisa. Montar no camelo é bom. Se montasse-me numa camela, se caia ainda seria melhor. Mas está-se bem. Osvaldo. Osvaldo, você é de onde, Osvaldo mesmo? Olha, sou da terra dos Algarve. Sou de Quarteira. Muito bem. Português. Gema. O que é que você está achando dessa experiência, Osvaldo? Eu acho que essa experiência é de louvar a organização perfeita. Até agora, não é? Espero que seja até o fim. Vai melhorar ainda. E, conclusão, quem haja quem está a preparar e a organizar e quem queira vir desfrutar futuramente deste passeio, que é fundamental. Até já. Obrigado, Osvaldo. Obrigado. Obrigado. Vem daí. Vamos fugir. Obrigado. Portugal. Oh, brá